A palavra de Deus tem poder A palavra de Deus tem poder Na criação Ele falava E tudo se formava Haja luz e claro ficou Haja terra, haja água Vindos, plantas, montanhas e muitos animais Seu trabalho aí não parou Deus queria gente na terra Criou homem, mulher E disse é muito bom Por nos criar A tua imagem e semelhança Nós te louvamos Senhor da criação Nós te louvamos Nós te louvamos Senhor Nós te louvamos Senhor